VAMO DANÇAR Agora abre, negão, abre! Mas abre a roda que ela vai Vai começar a rebolar Encheu o bonde do Paulinho E tá botando pra quebrar E vai descendo até o chão Vai, negão! Tá gostoso pra negar Vai, negão! E não fique parado, não Agora vai! Eita! Eita, tudo bem! Rola uma alcança! Eu quero vir, quero vir, quero vir, quero vir Agora vai! Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha O baile tá lotado, tá cheio de gatinhas Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha O baile tá lotado, tá cheio de gatinhas Só quero a pisadinha, sai! O baile tá lotado, tá cheio de gatinhas Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha O baile tá lotado, tá cheio de gatinhas Quebra, se quebra, se quebra, se quebra, se quebra, se quebra, vai! Bandeira! E aí, todo mundo dançando! Bola, Galvinho! Abra a roda que vai, mas abra a roda que ela vai, vai começar a rebolar. Esse é o bonde do Paulinho, e tá botando pra quebrar. E vai descendo até o chão, e tá gostoso pra danar. E não fique parado não, devido a boquinha, rebola! Rebola, vai! Quebra tudo! Todo mundo vai, todo mundo vai! Eu vou também! Mas eu só quero a pisadinha, só quero a pisadinha, o vale tá lotado. Eita! Tá cheio de gatinha, só quero a pisadinha, só quero a pisadinha. Eita, manado! Tá cheio de gatinha, tá! Mas eu só quero... Ó a pisadinha! O vale tá lotado, tá cheio de gatinha hoje aqui, meu velho! Eu só quero a pisadinha, só quero a pisadinha, o vale tá lotado. Aí! Tá cheio de gatinha. Mas vem pra cá você também, a bandidala que tá tudo bem legal. Chega pra cá você também, a bandidala que tá tudo bem. E vem pra cá você também. Com a bandidala que tá tudo bem. Chega pra cá você também, a bandidala que tá tudo bem. Bagunça, bagunça, bagunça! Uh! Quebra tudo em baixo aí, minha filha! Isso é a bandidala da galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.